Olá, tudo bom? Posso entrar? Pode entrar, por favor. Tudo bem? Meu nome é Luciene, meu sinal é este. Eu sou intérprete aqui do IFES. Como eu posso te ajudar? Eu sou surdo. Meu nome é Daniel. Meu sinal é este. Prazer em conhecê-la. Eu fiz a minha matrícula aqui no IFES há pouco tempo e queria conhecer os espaços aqui. Conhecer? Vamos agora. Eu posso te ajudar. Sim, então vamos. Daniel, qual o curso que você está estudando aqui? O curso que eu estou fazendo é pós na área de informática na educação. Aqui é a sala da coordenação. Vamos conhecer? Ah, vamos. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim trazer o Daniel para conhecer a coordenação do curso. Ele é o novo aluno que está matriculado este semestre aqui no IFES. Ela é DI. O que é DI? Design Instrucional Dentro do computador, ela cria estratégia, coloca para ficar um ambiente bonito no ambiente virtual. Legal. Entendi. Ela é a pedagoga. Qualquer problema pedagógico pode conversar com ela. Eles são os tutores. São os tutores. Legal. E esse é o coordenador. Prazer, Daniel. Estão nessa situação. Obrigado. Me agradecer. É um prazer conhecer também. Aqui é a biblioteca. Você pode pegar os livros e tem muitos livros diferentes. Obrigado. Aqui é a biblioteca. Você pode pegar os livros e tem muitos livros diferentes. Ah, que legal. Biblioteca bem variada, né? Tem computador. Você pode olhar, pesquisar, procurar outras coisas. Ah, legal. Ela trabalha aqui. Ela é bibliotecária. Olá. Boa tarde. Esse é Daniel. Ele é um novo aluno que agora está estudando aqui no IFES. E eu estou apresentando a biblioteca. Ótimo. Como eu posso dizer a ele que seja bem-vindo? Boa tarde. Que dia eu posso pegar um livro? Que dia que eu já posso fazer empréstimo aqui? Ele quer saber. Primeiro a gente precisa fazer a carteirinha. Pra que ele seja cadastrado como aluno do IFES. Pra isso eu preciso do comprovante de matrícula. Ah, sim. Já está aqui. Já está com comprovante de matrícula. Pode fazer agora, a carteirinha? Pode. Podemos fazer agora. Pode, sim. Maravilha. Ótimo. Ok, então. Nós caminhamos muito. Você gostou do espaço? É muito bom sentar um pouquinho, conversar. É muito bom esse espaço. Esse é a lanchonete, onde os alunos no intervalo vêm pra cá, se encontram e você também pode ficar à vontade. Comer lanche, encontrar os amigos. Isso é muito bom. Espaço de convivência, bater um papo, conversar. Isso é muito importante. Isso é importante. Poder conversar. Claro, verdade. Isso é muito importante. Isso é muito importante.